Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Dá raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Rezando pra você voltar atrás Bota a coragem pra dizer que nunca mais Vem, a flor é assim Sol com paz Estou amarrada em suas mãos Quando o teu corpo toca ao meu O fim das crises do teu coração A sua vontade seja eu Me dei tudo e você te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz E eu até consiga te esquecer A flor é prazer e não prazer Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te reflito, mas quero te ver Dá raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Esperando a sua crise ter um fim Esperando pra você voltar atrás O fim das crises do teu coração A sua vontade seja eu Me dei tudo e você te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz E eu até consiga te esquecer Agora é pra sentir Não pra entender Estou amarrada em suas mãos Quando o mundo e o povo troca o meu O fim das crises do teu coração Quem sabe que A sua vontade seja eu Me dei tudo e você te faz Minha recompensa é você Tudo que me faz Eu até consiga te esquecer Agora é pra sentir Não pra entender Amor é pra sentir Amor é pra sentir Não pra entender 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 Se a gente não pôde